Deus Meu Pai Meu amor Meu tudo A razão de tudo Deus Meu ar Meu farol O farol que eu preciso Como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria E eu preciso Deus a minha vida Fica comigo Só sua casa mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus Meu Deus Meu Deus Pai Meu amor Meu tudo A razão de tudo Deus Meu Deus Meu farol O farol que eu preciso Como eu preciso Como eu preciso Meu nome é Thales, tive uma oportunidade de trabalhar com o grande nome da música do Brasil Uma viagem muito louca Eu tava muito doidão Uma cidade chamada Curitiba Eu tava muito louco E ali no quarto Eu tive uma experiência com Deus E eu larguei isso tudo pra trás O que é mais importante na vida da gente Que a gente conhece Jesus Cristo É seguir Jesus Cristo Eu não vim aqui falar de uma religião Eu não vim aqui falar de uma igreja Mesmo porque isso não leva ninguém a nada Mas Jesus Cristo pode levar a gente a um lugar Que só Ele pode levar Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor Meu Senhor Tu és a minha alegria E eu preciso Deus da minha vida Fica comigo Sou Sua sua casa O que eu preciso O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus da minha vida Fica comigo Sou sua casa Mora em mim Deus Eu preciso te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Pai 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 Sou a Sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida fica comigo Sou a Sua casa, mora em mim Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai Eu preciso do Senhor